Olá pessoal, estou aqui do lado de uma grande novidade que chega no Brasil no segundo semestre desse ano. Esse daqui é o novo Corolla Sedan e eu vou mostrar tudo para vocês agora aqui no motor1.com. Esse é o nosso primeiro contato com a versão Sedan, essa carroceria Sedan. Provavelmente teremos alguns detalhes estéticos que serão diferentes para o mercado brasileiro, mas dá para ter uma ideia geral aqui da dimensão e do novo design. A traseira, ela dá a sensação de que ficou mais curta. O carro ficou com um design bem mais atual, com linhas bem limpas, o que passa a sensação de que ele vai durar bastante tempo sem cansar. O que eu gostei aqui, que chamou atenção na traseira, é essa linha que integram as duas lanternas que seguem no padrão horizontal. O desenho é novo e ficou bem harmonioso essa traseira, ela não fica uma traseira distorcida, ainda mais quando a a gente viu e já tinha gostado bastante da versão hatch. Aqui nos Estados Unidos o Corolla é um carro mais simples, então você vê um volante aqui sem acabamento em couro, mas a gente já consegue ter uma ideia geral do desenho do painel e da ergonomia que a gente vai ter no Corolla. O interior a gente vê uma certa inspiração trazida do Prius, principalmente aqui nas linhas do painel. O que chama atenção é essa nova disposição da central multimídia, agora flutuante, e o design inteiro bem mais clean, bem mais limpo, com menos botões. Está tudo concentrado aqui. Você tem a central multimídia, onde vamos ter a integração com smartphone, navegação GPS, e aqui o comando do ar condicionado. Para baixo tem um console, um vão livre, que dá a sensação de muito espaço, principalmente para as pernas, e mais abaixo aqui nós temos os botões do comando do modo híbrido, do modo de condução, puramente elétrico, híbrido, e para desativar o controle de estabilidade. Outra novidade, outra evolução está aqui, o freio de estacionamento eletrônico. Nada de alavanca aqui. Isso deixa aqui o ambiente muito mais amplo, mais espaçoso, e aqui nos Estados Unidos a gente sabe que o Corolla é um carro de uma proposta mais de entrada, mais simples. Então a gente tem um volante aqui sem couro, sem um acabamento mais detalhado, mas a gente já consegue ver esse novo volante, novos recursos aqui, o recurso de permanência em faixa, o alerta de colisão, e do outro lado aqui os comandos tradicionais de som. Aqui no painel central, a gente tem uma tela colorida, de grande dimensão, uma boa resolução, que substitui o tradicional velocímetro circular. Na esquerda, apesar de estar desligada, a gente vê o contagiros. Aqui o acabamento, ele segue um padrão mais simples, com bancos em tecido, mas, mesmo assim, bem interessante. Pelo menos nessa versão, o Corolla não tem aqui a saída de ar traseira, item que pode ser alterado para o Brasil, a gente não tem ainda uma especificação. O túnel, ele não é 100% plano, mas ele é bem baixo, então o terceiro ocupante aqui vai viajar com um conforto bacana também. O espaço é bom, ele tem um espaço aí bacana para quem vai atrás. Nessa versão híbrida, ele se difere um pouco das outras versões apresentadas, e a gente pode ver que o acabamento é mais simples, a grade da entrada de ar é lá no estilo colmeia, e tem um acabamento ali em grafite metálico, e a parte de cima é totalmente fechada. Como a maioria dos híbridos da Toyota, o detalhe em azul no logo. É um carro que ele ficou bem moderno, ficou bem mais jovem, bem mais atual, e eu achei bem interessante aqui esse recorte dos faróis. Dá uma pegada de mais portividade, e ao mesmo tempo de modernidade. Com esses adesivos aqui, da versão híbrida, fica um pouco difícil de mostrar o design por completo, bem limpo, mas esse é um carro que a gente aguarda para o segundo semestre de 2019 no Brasil, já com uma versão híbrida flex. Para passar uma ideia melhor do acabamento que a gente deve ter no Brasil, eu vou mostrar aqui o interior da versão hatch. aqui a gente já tem um acabamento em couro aqui nas portas, um acabamento mais cuidadoso, com couro aqui na parte onde é o toque do braço. O painel tem também esse detalhe aqui, uma costura que dessa vez, pelo menos aqui, é couro mesmo, não é aquela limitação que a gente tem no Brasil. Uma área emborrachada, painel inteiro emborrachado, mostrando muita qualidade. E aqui a gente tem esse carro que está ocupado, vou mostrar aqui o motorista, ele não deixa a gente sentar ali. Enfim, o painel com mais acabamento do que a gente viu ali no sedã híbrido, mas deve ser esse aqui que a gente vai ter aí no Brasil. Acabamento já com black piano, aqui no entorno da central multimídia, também aqui na região do ar-condicionado, e aqui no console central. E aqui o quadro de instrumentos, a gente consegue ver que é uma versão mais simples, com velocímetro analógico, pontagírios analógicos, mas ainda assim com uma boa telinha para acesso ao computador de bordo. A produção do conjunto híbrido flex será a exclusividade do Brasil, a primeira vez no mundo que um carro terá essa propulsão. E como foi anunciada a sua produção no país, deve fazer parte, certamente, de um carro de alto volume. E esse carro é o Corolla. O Prius deve continuar a ser vendido, mas é o Corolla que deve assumir esse papel de híbrido mais vendido do Brasil, justamente pela fama, pelo nome, pela qualidade e pela reputação. Mesmo sem o conjunto híbrido e com essa geração que já está há algum tempo no mercado, ele é o sedã médio mais vendido. E essa nova geração está muito bacana, evoluiu em vários pontos. E se mantiver aquele padrão de dirigibilidade que a gente conhece do Prius, será um carro com certeza muito bacana de se guiar. Obrigado. 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 Obrigado.